Algumas atitudes da nossa vida fazem com que a gente se sinta encorajado a enfrentar determinadas situações de risco. E esse é o caso dos policiais que fazem parte do Esquadrão Águia da Polícia Militar do Maranhão. Hoje você vai rever essa matéria que mostra como eles se preparam para enfrentar momentos de crise. Com a missão de fazer um policiamento ostensivo e preventivo, o Esquadrão Águia se apresenta com uma modalidade de policiamento potencialmente versátil. A atuação dos policiais, geralmente formado por uma dupla, proporciona rapidez no atendimento às ocorrências e realizam grandes deslocamentos em menor tempo. Esquadrão Águia é composto por oito policiais que utilizam cinco motos uniformizados e viaturas diferenciadas, visando intimidar a ação de marginais nos bairros da capital, fazendo abordagens, perseguição e efetuando prisões em situações de risco e tensão. O Esquadrão Águia é uma tropa intermediária entre o policiamento de área e a Companhia de Operações Especiais. Para fazer parte, os policiais aprendem a pilotar de forma defensiva e ofensiva, fazem o correto policiamento ostensivo, usam táticas e técnicas militares durante as abordagens, além disso, passam ainda por um intenso treinamento e carregam no corpo todo o armamento e experiência necessária para combater a criminalidade. No Esquadrão Águia é exatamente a dedicação desses policiais e a mobilidade que eles têm. Hoje, a polícia está bem equipada para realizar o combate à criminalidade na capital maranhense. São cassetetes com munição de 12, também usada para gás, armas com grande poder de fogo. Estes policiais que fazem parte do Esquadrão Águia, através das ações preventivas, vêm transmitindo segurança para uma população que vive um momento delicado. O Esquadrão Águia constantemente tem efetuado prisões, tem atendido ocorrências em que marginais atiram contra a polícia e eles têm tido êxito, graças a Deus. A comunidade com certeza pode confiar no Batalhão de Especiais e, sobretudo, no Esquadrão Águia, que é uma equipe que tem feito um excelente trabalho. O município de Rapunzel O município de Raposa fica a 28 quilômetros do centro de São Luís, possui cerca de 20 mil habitantes e abriga a maior colônia de pesca do Maranhão. Com a chegada de pescadores cearenses que trouxeram suas mulheres, as conhecidas rendeiras, garantiu ao local a atual fonte de renda da comunidade. Dona Cléa Oliveira já mora na Raposa há pelo menos 48 anos. Começou a trabalhar com a renda quando ainda tinha 10 anos de idade. Casou-se com um pescador, teve três filhos e atualmente é proprietária de duas lojas. Mesmo assim, ela enfrenta dificuldades para vender seus produtos. Nós não temos divulgação de nada. Os turistas chegam nos hotéis, não tem alguém que incentive eles a virem para a Raposa. E a maior ajuda que nós temos é a de Deus. E eles quando vêm, que chegam até nós. A avenida principal do município foi transformada em pequenas lojas de artesanato, onde são comercializados toalhas de mesas como esta, que custa cerca de R$ 350,00 e demora em média um ano para ficar pronta. Tem ainda panos de prato, passadeiras, saídas de praia, chapéus, cortinas, bolsas, além de uma série de outros artefatos confeccionados em renda de birro, pacientemente tecidas em almofadas de renda por mulheres de pescadores em casas simples de madeira. Apesar do rico artesanato, elas reclamam da falta de infraestrutura e incentivo ao turismo de negócio, baseado no artesanato de rendas e venda dos produtos. Nós não temos uma ajuda que nós é uma divulgação, porque o turismo ele dá muito dinheiro para a cidade. Porque pelo menos em Fortaleza, a prefeitura e o governo empregam no turismo, porque quem vem deixa o dinheiro na cidade. Aqui funciona assim. O espaço é dividido. Loja na frente e residência atrás. Como dá para ver, as casas são erguidas em cima do mangue, com o mínimo de estrutura. Mesmo assim, as sendeiras não param. Elas trabalham de domingo a domingo, aguardando os turistas para vender as rendas e assim aumentar o faturamento. No município de Raposa, são mais de 900 sendeiras que vivem exclusivamente das vendas dos produtos. Não há empresas que trabalhem o turismo voltado para Raposa, levando os turistas até lá. São quase 30 lojas com uma grande variedade de artefatos. Para quem ainda não conhece o artesanato das sendeiras do município de Raposa, a distância a percorrer é de apenas 28 quilômetros, saindo de São Luís com fácil acesso. Outro atrativo das sendeiras é o preço cobrado nas mercadorias. Está bem abaixo do mercado, levando em consideração o trabalho e tempo gasto por elas para fazer. Esta toalha de mesa, por exemplo, custa R$ 170 e demora três meses para ficar pronta. Olhando assim, ninguém imagina o trabalho que dá. Mesmo assim, o sorriso e o ânimo faz parte do dia a dia dessas mulheres sendeiras da Raposa que merecem todo o destaque. Olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Um brinde especial para vocês, um feliz ano novo, repleto de realizações a todos os maranhenses. E não esqueça, você faz parte da família Ponto de Vista 2009 com muito sucesso, com muita felicidade, com muita saúde e muita paz. Gente, é o nosso desejo de coração para todos os maranhenses. 2009, ainda assistindo o nosso programa. Fique sempre ligadinho no canal 6 Ponto de Vista. É isso aí, um feliz ano novo e tchau para vocês. Fiquem aí com os erros de gravação. Fiquem aí com os erros de gravação. Esse é o programa Ponto de Vista Sucesso total Quem disse, meu filho Aqui tá durinho